Hoje eu os convido ao amor, que é agradável e gracioso a Deus. Filhos, o amor aceita tudo o que é duro e amargo por causa de Jesus, que é amor. Por isso, queridos filhos, peçam a Deus que venha em seu auxílio, não segundo os seus desejos, mas sim de acordo com o seu amor. Abandonem-se a Deus, para que Ele os possa curar, consolar e perdoar tudo aquilo que em vocês é um obstáculo no caminho do amor. Assim Deus poderá moldar suas vidas e vocês crescerão no amor. Glorifiquem a Deus, ó filhos, com o hino da caridade, para que o amor de Deus possa aumentar em vocês, dia após dia, até alcançar a plenitude.